Fala galera, beleza? Nós estamos aqui na gravação do clipe da música da morte pra vida Tem sido uma experiência muito edificante Essa música ela traz uma mensagem muito edificante Ela fala sobre Lázaro, aquele que havia morrido há quatro dias Aonde já não havia mais esperança E ela fala também de Jesus, que chegou e trouxe a vida a Lázaro novamente Quantos hoje já não veem mais esperança? Quantos hoje deixaram seus sonhos morrerem, seus ministérios morrerem e hoje já não vem esperança? Mas eu quero trazer essa mensagem pra você Jesus é a esperança Ele não tarda, ele chega no momento certo Então, eu já estou muito feliz por dividir isso Creia, Jesus é a esperança Jesus traz vida pra você E nesse tempo nós vamos profetizar isso Que Cristo é a vida e a ressurreição Deus abençoe Gente, aguarde que vai ficar meu top, top Tamo junto Minha aqui para você Eu faço também Meu a édoe Eu vejo Ele é um